Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames Usando o cupom RADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Fala aí meus consagrados, tudo bom com vocês? Eu sou o RADIS e estamos aqui com mais um vídeo E o último vídeo que eu fiz sobre as promoções dos games lá de RPG Foi bem, a gente teve um feedback positivo Então, de acordo com o que eu falei lá, eu vou fazer aqui agora Um vídeo com a promoção de games em geral Pra você poder comparar e ver se a promoção atual tá boa Pra quem não viu o último vídeo que eu recomendo assistir É basicamente que eu pego a vez que o jogo ficou mais barato Não apenas nessa promoção que tá tendo agora de Natal na maioria das plataformas Mas sim do histórico lá da vez que ele ficou mais barato E assim você pode comparar se a promoção atual hoje tá em conta Ou se ele pode vir mais barato novamente no futuro Entenderam? Por exemplo, um jogo já apareceu por 60 reais Mas hoje ele tá em promoção custando 80 Ou seja, pode ser que futuramente ele venha por 60 novamente Se você quiser esperar ou não, você espera ou você compara Pra ver se vale a pena gastar um pouco mais nesse caso E por falar em games, eu quero falar aqui sobre criar games É uma parceira aqui do canal a Dunk Code Que também está com promoção lá Com mais de 14% de desconto Onde você vai aprender a criar os seus próprios jogos Você vai criar 6 jogos completos durante o curso Você vai ter acesso vitalício Vai poder assistir o curso quantas vezes você quiser Receber certificado tudo certinho E assim até poder criar um game que quem sabe ele possa aparecer aqui na lista Vai que um dia você faz um desconto aí do seu game, né? Então o link está aí na descrição E agora vamos partir para o nosso vídeo Deixa o seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito E vamos falar aqui das melhores promoções Também, se faltar muita coisa aqui Pode ser que eu faça uma parte 2 Vamos começar aqui com o primeiro game Que é um dos melhores games que eu joguei nesse ano de 2018 Eu estou falando do Fallout 76 Peraí produção, tá errado isso aqui Rebobina, rebobina aí Vamos começar aqui com um jogo indie que eu curto bastante Vira e mexe eu falo dele aqui no canal Hollow Knight Ele está em promoção aí a edição dele Com todas as DLCs, tudo bonitinho 18 reais custando na Steam 22 reais no PSN E 43 reais lá no Xbox Então Hollow Knight por ser um jogo indie Você vai ter um vasto conteúdo É um game relativamente longo Ao estilo Metroidvania ali Com uma história incrível Com uma jogabilidade muito boa Por um preço muito barato Então vai garantir algumas horas De gameplay Agora vamos falar aqui do Resident Evil 0 E do Resident Evil 1 HD Collection A versão HD deles E por que eu estou falando em especifico Pelo fato de que o Resident Evil 2 Vai sair aí em breve Em janeiro do ano que vem Já está saindo Então se você nunca jogou Se você está querendo relembrar Relembrar a história Para chegar no 2 fresquinho da memória Recomendo jogar o 0 e o 1 O 0 vindo antes E o 1 depois Claro E ele está custando Cada um 15 reais na Steam Ou seja Por 30 reais você vai levar os 2 25 reais Cada Na PSN E 23 reais Cada No Xbox One Então É um game que vale a pena Resident Evil É um game clássico De survival Muito bom Principalmente agora Que vai sair o 2 E também Temos Resident Evil 7 Que eu coloquei aqui Porque ele é O mais atual lançado Ele está com preços Relativamente bons 45 reais Na Steam 74 reais No Xbox E no PS4 Também Em ambos Então É um preço que Vale a pena Agora vamos falar aqui De um game De luta Para a gente diversificar um pouco Dragon Ball FighterZ Game Recém-lançado Mas já está com preço Muito bom Principalmente na Steam Está custando 60 reais 59 reais E a versão do PS4 Que ainda não achei Tão em conta Pelos que eu pesquisei Apareceu apenas Por 112 reais E 85 reais No Xbox One No PSN É o que menos vantagem Você comprar Ele agora Caso você não esteja Tão desesperado Vamos aqui para um jogaça Game do ano God of War Apenas para o PS4 Mas Ele não está com esse preço Agora Mas ele já apareceu Na Black Friday De esse ano Por 78 reais Então Você não está com tanta pressa Fica de olho Que pode voltar Esse preço aí Em alguma Promoção futura Outro gamezão aí Do ano Que eu não coloquei Na última lista Podia estar lá Mas vou colocar aqui agora Que é o Monster Hunter World 85 reais Que ele está custando Na Steam E no Xbox One E no PS4 Já apareceu Por 99 reais Então Menos de 100 reais Aí Aqui no vídeo Está valendo Então É um bom jogo Vai dar Muitas horas De game Para você E eu tenho Uma análise Aqui no canal Se você está em dúvida Se você gosta Ou não Você pode ver a análise Vamos aqui É um game Que agora Eu acho que Vale mais a pena Comprar ele Porque ele lançou Com algumas Microtransações Meio escrotas Então Eu acabei até Cagando Para ele na época De lançamento Mas não é um jogo Ruim Ele é muito bom Pelo sinal Que é o Middle Earth Shadow of War Continuação Do Shadow of Mordo Um game aí Que mistura O mais legal Da história Da Terra-média Para quem curte Senhor dos Anéis Jogaço 30 reais 29 reais Na Steam E lá no PS4 Está 53 reais E no Xbox One 58 reais Em promoção também Um game que vai dar Horas de diversão Também Por um longo tempo Vamos falar aqui Agora de outro Game Indie Muito bom Do ano passado Cuphead Ele está Por 27 reais No Steam E 56 reais No Xbox One E esse jogo aí Ele não é um jogo Tão gigante Assim Mas é um jogo Muito bom Com uma arte Muito boa Com uma dificuldade Alta E muito divertido Se jogar E lembra muito Os desenhos Dos anos 30 Então ele tem Uma arte fenomenal E os chefes Ali são incríveis É um jogo Que vai te dar Boas horas De diversão Ou talvez não Salting Sanctuary Também um indie Aqui No estilo Metroidvania Você vai Explorar E voltar De bloquear habilidades Enfrentar Chefes épicos Com um nível De dificuldade Bastante elevado Ele já apareceu Por 13 reais Na Steam Mas na promoção Atual agora De Natal Ele está custando 16 reais 13 reais mais caro Não vejo tanta diferença E por 27 reais No PS4 Em promoção Metal Gear Solid 5 Phantom Pan Um gamezão Dos últimos Do Kojima Onde temos O Metal Gear Agora Focado Em um mundo Aberto É um jogo Muito bom Mas se você não Jogou nenhum Metal Gear Talvez você Boie um pouco Na história Então Eu recomendo Se que você queira Curtir muito A gameplay A história Talvez fique Meio ruim Meio vaga Para quem não Jogou os outros Metal Gears Mas ainda assim É um jogo Muito bom Na Steam Ele já apareceu Por 50 reais Na promoção Atual Está 66 No PS4 Ele está 35 reais Mas ele está barato Pelo fato De que ele já Foi dado Na Plus Então Por esse preço Você acha ele Muito barato Até em mídia física Eu acho que você Acha ele bem baratinho E 149 reais No Xbox One Esse é o preço Completo dele Eu não achei Nenhuma promoção Eu não sei se ele Entrou em promoção No Xbox One Alguma vez Mas Pelo menos O que eu procurei Eu achei o preço Full dele Por 150 Se alguém já encontrou Em promoção Deixa aqui nos comentários Para eu saber Vamos para o Horizon Zero Dawn Também Um jogo de ação Aventura Alguns falam RPG Mas eu não sei É um gamezão Muito bom Que vai garantir Várias horas de jogatina Para você E ele já apareceu Por 47 reais Para quem tem A Playstation Plus Mas Sem a Playstation Plus Ele apareceu Por 60 Isso A versão completinha Dele Com as DLC Já É bem barato Para um jogo Que é recém lançado Basicamente Outro game Recém lançado Assassin's Creed Odyssey Ele não é o mais barato Dessa lista Mas Para um game atual Ele está com bons preços De promoção 80 reais na Steam E 99 reais Tanto no PS4 Como no Xbox One O jogo Do Assassin's Creed Bom Interessante De se jogar E também Um mundo aberto Bem legal Para se explorar Eu curti De jogar esse jogo É um jogo Que se diverte bastante Temos Darkest Dungeon Um game Meio que de exploração Em plataforma Com um combate Bem interessante Ele é um jogo Indie E vocês encontram Por preços baratos Ele apresenta Uma proposta Bem interessante E é um jogo Com uma dificuldade Um pouco elevada Também Ele está 13 reais Na Steam 25 reais Na PSN E 60 reais No Xbox One Também é um jogo Bem legal Que eu gosto Moonlighter É um game Lançado esse ano Um dos melhores Indies Para mim Também desse ano Aqui a gente tem Uma exploração Meio misturada Com o roguelike Meio misturada Com o fato De você ter que Evoluir a cidade E colocar os seus itens A venda Onde os NPCs Vão comprar E dependendo do preço Que você colocar Vai ser caro Ou barato E você tem que Adivinhar o preço Ele está custando 25 reais Na Steam 50 reais No PS4 E 25 reais Também No Xbox One É um game Muito bom sim Vamos falar aqui De um game Um pouco mais antigo Mas ele está Com uma coleção Chamada Handsome Collection Que vem dois jogos E um Ele vem O Borderlands Press Sequel E o Borderlands 2 Um game de tiros Com RPG Com muita quest Muita coisa Para fazer Que vai fazer Você ficar preso Ali dentro Por várias e várias horas E pelo preço De ser dois jogos E um Já vale a pena Ele está 25 reais Na Steam 50 reais No PS4 E também 49 reais Lá No Xbox One Estamos quase no final Da lista Mais um jogo Aqui Agora a gente tem O Far Cry 5 Também Jogo recém lançado Por preços Bem baratos Principalmente na Steam Ele está custando 63 reais 79 reais No PS4 E 99 No Xbox One Está um bom preço Para um game Que também tem um mundo Aberto Gigantescos Vilões Loucos Da cabeça E bastante coisa Para explorar A lá Estilo Far Cry Lá na primeira pessoa Show de bola Para quem curte um game Com bastante ação Bastante tiroteio Batman Arkham Knight Temos vários Batmans Só que o Arkham Knight Ele é o último lançado Por isso que eu coloquei Ele aqui nessa lista E ele está muito Barato No PC Cara Está custando 12 reais Na Steam E eu acredito que Esse preço foi pelo fato De que ele veio muito Cagado no lançamento Tanto que eles Reembolsaram Tiraram o jogo Da Steam Para lançar Uma versão Refeita Lá Tudo direitinho Que agora Funciona sim Bem Então por isso que eu acho Que o preço é muito baixo Na Steam Já nos consoles É um pouco mais caro 60 reais E 90 reais No Xbox Mas ainda assim É um game do Batman Que tem uma história Muito boa Embora a minha história Favorita seja do Oranges Então você pode achar Até o Oranges Mais barato Por esse preço Visto que é mais antigo Mas o Arkham Knight Tem elementos novos Adicionados à história Coisas novas Adicionadas à gameplay Que eu também acho Muito bom Vamos aqui para um game Da zoeira South Park Fractured But Whole Também um jogo Relativamente recente Que está com preços Baratos É um game do South Park Zueiro pra caramba Mesclado ali com batalhas Ali de RPG por turnos E agora a gente Toma conta aqui Do universo dos super heróis Que é bem da hora Ele dá 37 reais Na Steam 50 reais na PSN E 60 reais Na Xbox One E por último Vamos aqui Um game que eu joguei Por muito tempo Paro e volto Vira e mexe Que é o Overwatch Overwatch aí Ele é um jogo De tiro Em primeira pessoa Que você vai ter Vários heróis Se você vai enfrentar Para as pessoas online É um jogo 100% online E ele está aparecendo Com promoções relativamente boas De vira e mexe Ele fica com Finais de semana gratuitos Ele está custando 50 reais A versão base No PC E a versão ali Mais chique Que eu acho que é a única Que tem para os consoles Está 75 reais Em ambos Xbox One e PS4 Jogo bom também Divertido para jogar Vira e mexe Eu volto Então é um jogo Quase eterno Que você vai jogar Por muito tempo Se você viciar Se você gostar desse estilo Bem eu acho que aqui Foram vários jogos Na nossa lista E lembrando que Se tiver bastante coisa Para trazer Eu posso fazer uma parte 2 Depende muito do feedback De vocês Então deixa o like aí Compartilha o vídeo aí Para amigos Porque isso vai ajudar Muita gente Não vai ajudar só você Então se você puder Ajudar o máximo De pessoas possíveis A descobrir preços Mais baratos de games Você vai estar fazendo um bem Então eu fico por aqui Muito obrigado pela audiência De vocês Até o próximo vídeo É nóis E fui Tchau Tchau Tchau